Prefeito e primeira-dama de Santo Antônio da Alegria são condenados por crime de responsabilidade. Eles podem sofrer perda do cargo público e reparação de danos, mas a decisão ainda cabe recurso. De acordo com o Tribunal de Justiça, o prefeito João Batista Matheus e a primeira-dama Aderilda Lourdes da Silva Lima foram condenados a dois anos e quatro meses de reclusão cada um no regime inicial aberto e perda de cargo e a inabilitação pelo prazo de cinco anos para o exercício de função pública, letivo ou de nomeação. Eles respondem pelo crime de responsabilidade, mas ainda cabe recurso. Segundo a denúncia, no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2008, com a posse do chefe do Executivo, a esposa foi nomeada presidente do Fundo Social de Solidariedade, sendo, porém, informalmente afastada das atribuições que ela tinha na área da saúde. No entanto, o gestor determinou à municipalidade que continuasse a pagar os vencimentos integrais do cargo de operadora de raio-x e ela teria concorrido para o delito do Correio ao aceitar os vencimentos sem trabalhar para tanto. João Batista nega que tenha praticado o crime. Ele explica que a Derilda já era funcionária pública concursada quando ele se tornou prefeito. E durante o período da acusação, ela não recebeu como coordenadora do Fundo Social, ou seja, não acumulou pagamentos. Teve somente o salário do hospital, que era de 635 reais, com adicional de insalubridade e horas extras, cerca de 1.435 reais mensais. Na verdade, quando ela se afastou do serviço de operador de raio-x e assumiu as funções como coordenadora do serviço social e presidente do Fundo Social, ela apenas optou por receber o salário de coordenadora de raio-x. Com relação à insalubridade, é um direito adquirido, pois ela trabalha na feitura há quase 30 anos concursada num regime seletista, foi isso que aconteceu. Naquele momento, poderia ter se feito, em 2001, um ato, uma portaria, nomeando ela de operadora de raio-x para coordenadora do serviço social. Para presidente do Fundo Social foi feita uma portaria, porque ela faz parte do conselho. E para a coordenadora, que é a função que ela exerceu durante esse período, eu não fui orientado, na época, a fazer esse ato. Isso não é um desvio, não é uma má conduta, tanto é que ela recebeu o salário dela no lerite normal, junto com a folha, igualzinho, todo funcionário. Tudo com muita transparência. De acordo com a decisão da justiça, o prefeito e a primeira-dama terão ainda de reparar possíveis danos causados no valor de 141.290, divididos igualmente entre eles, 70 mil para cada um. Também deverão prestar serviços à comunidade por dois anos e quatro meses e pagar uma multa de 10 salários mínimos. A Câmara acompanha o caso. O presidente alega que ainda não foi aberta uma comissão de investigação porque cabe recurso na justiça. Não é o momento da Câmara abrir uma comissão. Nós temos aqui o jurídico da casa e a gente está analisando porque é questão do judiciário. Então, a Câmara de Vereadores tem que se atentar à lei. Então, o decreto-lei diz que este crime, no caso, se fosse um crime de infração político-administrativa, aí sim a Câmara tomaria a iniciativa. Mas, no momento, a gente tem as informações que vocês têm, que é do Tribunal de Justiça. Nós esperamos que vinha para a gente julgar e ver se ele tiver com a razão. Eu vou ver o processo. Se ele tiver com a razão, a gente vai votar a favor. Agora, eu, sinceramente, eu acredito que eu acompanho a justiça. A cidade turística de Santo Antônio da Alegria, que tem menos de 7 mil habitantes, espera que o caso seja esclarecido. Eu acho que a justiça tem decidido, porque eles investigaram e decidiram. O que está certo e o que está errado, né? Porque eu acho que se dever, tem que pagar, eu acho. E se não dever, tem que ir não assentar, né? Quando a gente não deve, a gente não teme. Como a minha esposa trabalhou e está comprovado, e toda a população de Santo Antônio sabe disso, o quanto ela ajudou as famílias mais carentes do nosso município. Nós sempre privamos por isso. E eu tenho certeza que isso será revisto e revertido nos tribunais. Gislene Lopes, de Santo Antônio da Alegria, para o Jornal da Clube.